Música O gerente do Instituto Souza Cruz, Luiz André Soares, está aqui na Assembleia Legislativa prestigiando a comemoração dos 10 anos das atividades do Instituto Souza Cruz, que não é voltado somente para a sustentabilidade, é voltado para a parte social também. Boa noite, o Instituto é voltado para projetos de interesse público, abrange portanto a sustentabilidade como um todo da sociedade, sendo que a gente escolheu há 10 anos atrás a causa da juventude rural. Nós entendemos que nas transformações mais recentes da agricultura familiar, esse é um dos segmentos que notadamente tem sido mais atingido, e se a gente quiser construir um campo rico, dinâmico, moderno, a gente precisa fazer ações, iniciativas que retenham os principais talentos. Quando a gente fala de fazer programas para a juventude no campo, a gente fala de reter o principal ativo que o meio rural tem. Esses jovens que permanecem com condições qualitativas de melhorar a sua formação, de levar o talento, transformá-lo em ideia, são os jovens que atualmente constituem o foco das iniciativas do Instituto. E só um desses vários projetos do Instituto, existe o Programa de Empreendedorismo do Jovem Rural. Fala um pouco para a gente sobre isso. O Programa de Empreendedorismo do Jovem Rural, ele hoje está completando 10 anos também, ele está em 5 estados brasileiros, ele é um programa de formação plena, contextualizada do jovem, e trabalha com a pedagogia da alternância, a ideia de que durante uma semana o jovem fica num núcleo escolar, onde aprende conhecimentos, tem teoria, e nas duas semanas seguintes ele vai para a sua propriedade, na prática ele recebe a visita de monitores e instrutores e repassa esses conhecimentos, essas inovações para as famílias. A gente não quer mudar o modo de produção dessas famílias, a gente sabe que tem um fator de tradição, um fator cultural, as trajetórias de vida dos descendentes, dos antepassados desses jovens, que é muito importante, mas é importante também que eles recebam a inovação. Então o jovem, além de ser o beneficiário dessa formação, ele é um canal também de fazer com que os novos conhecimentos cheguem aos demais agricultores familiares. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma turma, implementada em parceria com o CDJOR, que é o Centro de Desenvolvimento do Jovem Rural, na região do Vale do Rio Pardo. Eles são nossos parceiros desde 2001, e o programa hoje, como eu lhe disse, a partir da metade do ano agora, ele começou a conviver com uma outra realidade. Ele entrou na região Nordeste, de certa forma a gente pode dizer que o programa passou a conviver com o Semiárido, numa turma na Bahia, em parceria com o MOC, que é o Movimento de Organização Comunitária, e uma outra turma em parceria com a Fundação Conrad Adenal, Ariadel, no Ceará, no território do Médio Curua. E essa 12ª edição da Marco Social dá um foco mais na educação no campo mesmo, que tu acha que ilustra bem esse objetivo do Instituto? Perfeito. A Marco Social, ela está inserida num dos objetivos institucionais do Instituto, que é produzir, disseminar, sistematizar conhecimento sobre a área de atuação que a gente escolheu atuar. Então, a Marco Social é uma revista sempre bem focada em sustentabilidade do campo, que é a nossa causa, e a cada edição anual ela procura focar num sub-tema. Esse ano nós escolhemos Educação do Campo, e a revista tem três partes, basicamente. A primeira parte são pesquisadores, estudiosos, professores universitários, que colocam suas ideias, seus conhecimentos, seus principais artigos, seus pensamentos sobre a educação do campo no Brasil. A segunda parte são as experiências que, de norte a sul do país, a gente consegue identificar como referências, aquelas que vão poder servir de benchmarking, de inspiração, para que outras entidades tenham projetos igualmente eficazes. E a terceira parte são os projetos do Instituto. E aí, o que a gente tem feito nessa área de educação do campo? Além do Programa Empreendedorismo do Jovem Rural, os trabalhos que o Instituto tem em rede também. Uma rede, que a gente chama Rede Jovem Rural, é formada por entidades, hoje, nos 27 estados brasileiros, a capilaridade dos programas, pega 100% das unidades da federação. E esse desenho da ideia, com a experiência, com a nossa prática, é o coquetel, vamos dizer assim, da marca social. Esse ano a gente lança com muita felicidade nessa ocasião, que também é comemorativa de 10 anos do Instituto. Muito obrigada, cumprimentos pelo trabalho. Muito obrigado a você. Boa noite. Giovanni Scherini, presidente da Assembleia, está prestigiando a comemoração dos 10 anos do Instituto Souza Cruz. Qual tu diria que é a importância dessa comemoração desse Instituto e do lançamento da revista Marco Social também? Na verdade, a Assembleia Exativa tem apoiado aqui todos os movimentos que vêm ao encontro da sociedade gaúcha. e prestigiar os 10 anos do Instituto Souza Cruz, na verdade, é prestigiar aqueles bons projetos que dizem respeito às questões sociais da nossa sociedade. Então, vi já muitas obras que a Souza Cruz vem realizando através do Instituto e resolvemos aqui fazer também a nossa homenagem, dar o nosso apoio a esse trabalho que, como eu disse antes, vem ao encontro daquelas coisas que eu, desde o início do nosso mandato aqui, eu disse, temos que homenagear as boas obras e essa é uma boa obra que a Souza Cruz realiza para o nosso Estado. O Instituto Souza Cruz valoriza muito a parte da educação, acima de várias outras coisas. Tu acha que isso representa bem o que várias pessoas deveriam fazer nesse país que está precisando de dedicação com a educação? Na verdade, logo que a gente fala em Souza Cruz, as pessoas pensam que há qualquer tipo de vinculação com o fumo, com o cigarro. Na verdade, a empresa Souza Cruz hoje realiza muitas outras obras e que vêm favorecer especialmente aquilo que eu chamo do patrimônio da sociedade, que é o capital humano. E o capital humano, o grande patrimônio do capital humano é a educação. E é esse o trabalho que o Instituto vem fazendo, valorizando os bons projetos, a educação e também a questão social. Muito obrigada. Saúde, fé e amor no coração. O gerente regional de operações agrícolas, Pedro Malta Campos, está aqui na Assembleia Legislativa prestigiando os 10 anos da Souza Cruz e o lançamento da revista Marco Social, que é muito importante para a formação do jovem no campo, conhecimento rural. Exatamente. Toda a teoria que está calcada nesse documento, ela reverte em frutos para a formação do jovem no meio rural. E hoje aqui, comemorando os 10 anos da Souza Cruz, como você te sente fazendo parte de um pouco dessa história? Estamos comemorando 10 anos do Instituto Souza Cruz. A Companhia Souza Cruz tem 107 anos de história. O Instituto cumpre um papel fundamental, que é materializar esses princípios muito importantes que a companhia tem de fortalecimento e manutenção do homem no campo, fortalecimento econômico e social dessa população do interior do Brasil. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.